Conferência de imprensa com o Francisco Rocha depois desta primeira ronda do Coifem, do Maia Open. Francisco, acredito que seja um dia especial, um torneio de Challengers na Maia, em casa ou perto de casa, com muita gente a apoiar-te. Como é que viveste este duelo e com que sensações é que saís ali do campo? É sim, foi um encontro duro. Foi o primeiro torneio profissional que joiei aqui na Maia e foi bastante especial. Porque muita gente a vê-me apoiar e o carinho da família aqui perto é diferente, é uma circunstância diferente. Foi um bocadinho por causa disso que no início entrei um bocadinho, um bocadinho não a senti tantas pancadas. Com o decorrer do jogo, o nervosismo começou a passar, mas foi uma experiência muito boa e, infelizmente, não consegui o resultado que queria. Mas foi um encontro que dá para aprender e vamos continuar a desenvolver para o futuro. Ali no final do encontro, pareceu-me que estavas a dizer a alguém, ou estava um amigo teu, um familiar, que foi melhor, mas o encontro foi muito equilibrado. Tu recuperaste várias vezes, prendeste muito caro de volta. O que achas que fez a diferença para o resultado ser este? Eu acho que ele está um bocadinho mais seguro de si. Não achei que ele fosse superior a mim. Achei que ele jogou um pontinho ou outro um bocadinho melhor e, lá está, é um break em cada set. Eu podia ter servido um bocadinho melhor, ele acho que serviu melhor que eu. Jogou um bocadinho melhor com a situação do jogo. Fiz um bom jogo, fiz um bom jogo e foi uma boa partida, mas fica sempre aquele seletimento que podia ter ganhado um bocadinho mais. Nós estivemos aqui a maior parte do tempo e íamos ouvindo, não é propriamente aqui ao lado, e estávamos a ouvir muito público. Como é que foi ir lá dentro com aquela barulheira toda? Eu adoro jogar com o público. É uma coisa que estou habituado por causa do college, mas aqui jogar com o público aqui de português é diferente. Para mim, mete-me um sorriso na cara e, sinceramente, foi um dos jogos da minha vida em que eu mais adorei passar o tempo em campo. Para mim, não sei quanto é que durou o jogo, mas sei que, para mim, foi como se fosse 10 minutos, porque foi tão bom, apesar de não ter conseguido o resultado que eu conseguia, mas cada segundo era especial. E lá está o college também há de preparar para esses momentos, não é? Sim, sim. E como é que tem sido já agora? Eu tenho gostado muito. Eu cheguei ao college e não era nem perto do jogador que sou hoje e, por isso, agradeço muito a oportunidade, a oportunidade que a vida alterna sim me deu, porque eu desenvolvi tanto como jogador, especialmente como pessoa. Eu sinto-me uma pessoa muito mais madura, muito mais capaz de perceber os momentos do jogo, capaz de perceber os momentos de treino, capaz de perceber o que tenho que fazer hoje, como é que o meu corpo está a sentir e isso ajuda muito mais a gostares do que estás a fazer, porque eu adoro jogar tênis e muitas das vezes não sabia muito bem controlar essa paixão que eu tinha pelo tênis e com esta experiência toda e com a ajuda dos meus treinadores, cada vez fico crescendo mais e percebendo essa paixão. E aqui, no que diz respeito à Maia, sempre que jogaste aqui, enfim, fala-nos um pouco de como é que foi a tua carreira aqui na Escola Tênis da Maia. Sim, eu joguei 90% da minha vida na Maia, também joguei no Clube Tênis do Porto e tanto a Escola Tênis da Maia como o Clube Tênis do Porto sempre me ajudaram e nada tenho a dizer, foi muito benéfico para a minha carreira e não estaria aqui hoje se não fosse esses dois clubes. Mas sim, a maior parte da minha vida passei na Escola Tênis da Maia, o João Maio recebi-me como um filho, aturou-me, às vezes quando era difícil aturar e tenho aqui o ocupador físico, o António Nogueira, é espetacular. Estou nos Estados Unidos, estou aqui, não interessa, ele dá uma mensagem a um telefonelo a distância, sempre pronto para me ajudar. O João Maio, em aspas, qualquer treinador aqui na Maia sabia que faria isso por mim. E depois tenho aqui uma família que sempre me amou, percebes? E é muito especial, é muito especial jogar aqui. Portanto, apesar de teres crescido em terra batida, não tens jogado muito em terra batida. Como é que foi essa adaptação de novo lá em terra batida? Eu por acaso estava a dizer à minha família que já não jogava um encontro em terra há alguns anos. E então, eu havia ali, quando os pontos estavam mais longe, já estava a sentir um bocado as pernas. Porque os pontos em piso rápido são um bocadinho mais curtos e apesar de sentir-me fisicamente, normalmente, estou sempre muito capaz, é sempre uma transição diferente, as derrapagens. E os ressaltos são sempre diferentes, mas ontem também estava a jogar o campeonato nacional de equipas em piso rápido, hoje em terra. Mas, eu nem pensei muito nisso. Eu estava tão entusiasmado para jogar o torneio e nem pensei muito nisso. A jornada de ontem acabou, não muito tarde, mas um pouco tarde também quanto a que jogavas hoje. Como é que foi, antes de mais celebrar, e parabéns, né? O primeiro título da Maia na primeira divisão. Como é que foi fazer essa transição, não só pelo piso, mas por todas as emoções e o chip, que é excelente, claro, porque é um Challenger. Eu não sabia que ia jogar aqui o qual e o Challenger aqui da Maia e só depois de ganharmos o campeonato nacional. Nós estávamos a jogar e foi muito bom, ficámos muito contentes por ter o primeiro título e podemos dar a este clube um título que realmente merece. Apesar de não termos o Nuno, que dá uma renda valente. Mas, mesmo assim, tratámos do assunto. E, pá, depois o João Maia, tive a falar com o João Maia, o João Maia ganhou-nos os parabéns, e ele disse que conseguiram realmente arranjar uma carne. Para mim, nem pensei em piso, nem pensei em bolas, nem pensei em nada. É só, vamos para o Porto, estou pronto para jogar. É, mas foi muito bom. E, como é algo, agradecer à Federação por me dar essa oportunidade e também por me dar a oportunidade para os pais, que vou jogar com o Miguel. E estou muito contente com essa situação. E depois, quando sabes que vais te confrontar agora e te confrontar o teu adversário de hoje, o que é que fizeste? Já foi algo tarde, como disseste, depois do título? O que é que fizeste para preparar o encontro? Ou pensaste mais em ti e ignoraste praticamente quem estava do outro lado? Eu já tinha visto o Miguel a jogar em Espanha. Ah, viu a jogar ainda em A9 no Future. E já sabia mais ou menos como é que ele jogava. Mas, ultimamente, sinceramente, qualquer jogo que eu vou jogar, eu tento mais focar-me em mim. Tenho uma noção do meu adversário. Mas focar-me em mim, tratar do meu corpo, tratar da minha cabeça, também é preciso. E tratar de tudo o que está envolvido, raquetes e não sei o que mais. E depois é ir para o campo e fazer o que eu sei fazer melhor, o que eu gosto de fazer. E tentar evoluir cada dia, poder ser um melhor jogador. E acho que hoje, apesar de ter sido um resultado negativo, acho que posso dizer que sou um jogador mais capaz para amanhã. Tens feito resultados interessantes neste... não sei se regressa à competição, não é a melhor expressão, mas, se não me engano, conquistaste o teu primeiro ponto ATV em Almada, no Almada Caprica Open. Depois, mais recentemente, já nos Estados Unidos, também algumas boas vitórias. Tens objetivos concretos para a carreira de jogador, ainda estás a encaixar, depois um pequeno encaixar com a carreira na universidade. Como é que estás situado neste momento? Eu, neste momento, portanto, ainda tenho um ano e meio lá no college e estou, neste momento, lá está, quero jogar profissional a seguir e estou, quero tratar dessa situação. Mas, neste momento, estou preocupado em poder ajudar a minha equipa, que é bastante importante para mim, que eles, eles dão tudo por mim. Tenho a certeza que vou adoratório móvel ali, tenho a mensagem deles a dizer, Victor Jones, sei como mais, eles são impecáveis comigo. E, portanto, eu também sinto essa lealdade para com eles, que quero ajudar muito a minha equipa e quero conseguirem os melhores resultados possíveis. Depois, deste ano e meio, realmente vou jogar profissional. Estou a tentar conciliar as duas coisas neste momento e as coisas estão a correr bem, estou a evoluir e acho que estou a ficar muito certo. E estás mostrando o quê, já agora? O Carmeiro. O Carmeiro. Ok. Tu tens também um irmão que joga ténis, não joga pouco ténis, muito pelo contrário. Pode dar um cocosite. Pelo contrário. Como é que tem sido a vossa relação, e também como irmão mais velho, como é que é vê-lo a trilhar também o seu caminho? Eu, desde muito pequenino, sabia que o Henrique era um bocadinho diferente. Eu sabia que ele era um talento diferente. E, por saber isso, nunca fui, sempre fui um bocadinho duro com ele, percebes? Porque eu sempre percebi que ele podia ser um jogador especial e continuo a achar que ele vai ser. Há muito trabalho pela frente, sempre o apoiei e sempre o irei apoiar. Nós temos caminhos diferentes, vamos ter trajetórias diferentes e tenho certeza disso. Mas ele sabe que eu estou sempre, sempre aqui para ele e para mim. Ele, para mim, é um conceito mais importante que eu próprio. Porque o amor de irmão não tem pressa, não tem nada. Estava a pensar precisamente nisso, na questão dos caminhos, porque ele apostou no profissionalismo muito mais cedo, não é? Tu optares para os Estados Unidos, portanto, dois irmãos com percursos tão diferentes. Como é que vês o percurso do teu irmão, comparado até com o teu, que é tão distinto? Sim, ele deu um percurso que aos 15 anos, sair de casa não é nada fácil. Não sei se aos 15 anos eu estava preparado para sair de casa. E a Federação tem-me recebido como um filho e os meus pais estão muito gratos. E eu também estou muito grato pela ajuda que lhe dão, porque ele realmente está, está-se a fazer um homem, não é, aos poucos. E está-se a fazer um jogador fantástico. Não foi fácil, porque coincidiu, a altura que eu fui para os Estados Unidos, coincidiu com a altura que o Henrique foi para o CAR. Especialmente aos meus pais, foi muito difícil. Mas nós aprendemos a viver com a situação e o Henrique é um bocadinho diferente de mim, no sentido que eu sou um bocadinho mais errado aos meus pais e o Henrique viveu a vida dele. Ele está lá nos Estados Unidos e está a viver a vida dele. Mas tentamos sempre ajudá-lo no que podemos e fazê-lo entender que às vezes uma derrota faz parte do processo, apesar de ninguém gostar disso. Mas eu acho que está um caminho certo também. Mas é natural que, eu estou perguntando de vires de fora, achas natural que no mesmo ambiente tenham os dois um percurso tão diferente um do outro? Assim, tem a ver um bocadinho porque eu aos 15 anos não tinha o talento que ele tinha. E então, eu aos 18 anos não tinha dois pontos até pior como ele tem. Não tinha as pancadas que ele tem, não tinha a qualidade que ele tinha. E então, eu acho que o Henrique realmente está pronto para o profissionalismo. Eu aos 18 anos não estava pronto para o profissionalismo. Neste momento, já estou quase pronto, mas acho que um ano e meio não vai fazer bem no college. Depende de pessoa para pessoa. Acho que cada caso é um caso. E o Henrique está a fazer o seu caminho, está a fazer-o muito bem. Porque não é fácil. Não é fácil passar ali a zona dos features, não é fácil andar a conciliar features com os juniors. E ele também está a aprender a lidar com essa situação porque é muito fácil dizer que uma pessoa bate muito bem na bola, mas não é fácil uma pessoa conseguir jogar com isso. Não é fácil mentalmente aceitares que tu bates incrivelmente na bola, mas às vezes perde jogos que parece que não vieses perder. E estou a crescer com essa situação e eu estou a crescer com a minha qualidade de jogo e continuo a fazer o meu caminho. E falando de vocês, quem sabe um dia jogarem juntos pares, um nacional, como as irmãs Jorge quiseram, ou até mais bons, como as irmãs Wilms, não sei, falam entre vocês sobre isso? O sonho dos meus pais sempre foi que nós jogávamos pares juntos. Os meus pais nunca quiseram que jogássemos um padrão ou outro. Mas eles sempre quiserem que nós jogássemos pares juntos. Nós já jogámos no... onde é que foi? Ah, foi em Denha Nova, no features de verão. Jogámos um pares juntos. Adoro. Foi o melhor par da minha vida. Não em termos de nível de jogado, mas foi tão bom jogar. E vamos ver. Nós já falámos. Ele regressa dos Estados Unidos para a semana. Vamos ver. É possível que joguemos juntos. E ganhar. Fala nisso, certamente. O sonho não é isso. É ganhar. Claro. Isso é o sonho principal, não é? Mais do que jogar, nós queremos é ganhar, que é para isso que jogamos férias. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas é fácil ter aquela química como irmão, porque eu conheço desde pequenino, andamos à luta desde os três anos, não é? Então é mais fácil de comunicar em campo. Há também, só para terminar, uma ideia que, pelo menos que eu tenho que, obviamente, primeiro o João Monteiro, mas agora o Nuno está, de certa forma, a trilhar um caminho dos Estados Unidos. E eu, sendo da Maia, acredito que seja uma referência para vocês. Acabo de ganhar o primeiro título hoje, a nível de Challenger. É uma referência para ti? Como é que vês o Nuno? Se vos dá dicas também? Se fala com vocês habitualmente? Assim, o Nuno é impecável. O Nuno é impecável. Ele, para além de ser um grande jogador, é uma pessoa impecável. Não há nada a apontar. Eu o conheço desde que cresci aqui à Maia. Posso lhe dizer que o Nuno, sempre que viu o resultado meu, é capaz de mim mandar mensagem e dizer boa rocha. Ele estava aqui, eu ia jogar hoje de manhã, mandei-lhe mensagem com a maior verdade dos parabéns. Ele disse logo, vamos ganhar hoje, eu não sei como é. A Maia já estou aí no Porto. O Nuno é um... Neste momento está quase 200 do mundo, é uma pessoa extremamente humilde. E para mim é uma referência, mais do que ele joga, o que ele representa. Porque não há uma pessoa aqui neste complexo que posso dizer que não gosta do Nuno. Porque ele é uma pessoa incrível, muito fair play. E eu quero seguir as pisadas dele. E gosto de aprender com ele. Adoro treinar com ele, como é óbvio. Quem é que eu gosto? E perceber a forma como ele aborda o jogo. E eu vou passar aqui a semana toda a ver os jogos dele. Porque eu gosto de aprender com ele. que eu gostaria de aprender com ele, e eu gosto deateurs, que devoção no Brasil, e muitas vezes o locateio dele atualmente tem um momento laboratório. demonstrar participate no Brasil então veja 1 stimmt censura um mundo de 14 Marcelo G staffing 8 MB. E deixe ver aqui para o projeto? Obrigado mend�池. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado! Obrigado!!! Obrigado, obrigado! 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 Obrigado.